Meu Deus, olha a cara da pessoa. Vídeo passado tava eu pleníssima e agora eu tô desse jeito. Mas minha gente é o seguinte, eu voltei ativa aqui no YouTube, né? Voltei, com fé. E aí eu perguntei lá no Insta, que eu vou deixar por aqui pra vocês. O meu Insta é Isabela com S e dois L's. Albuquerque com S no final. Mas enfim, eu perguntei a vocês o que vocês queriam ver aqui no canal. E meio mundo de gente mandou que queria vlog, rotina, tipo assim, o dia a dia comigo. Um monte de gente mandou, um monte de gente. Eu nem sabia que o povo queria saber tanto essas coisas. E aí, eu tava tomando banho agora, de boa. Cheguei em casa, mas minha gente tá com a casa até uma zona. Passei o final de semana em Teresina, viajando. Aí voltei, passei direto pro hospital com o pai. Enfim, segunda-feira, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, folga da minha funcionária, passei o dia inteiro na loja. Aí, a menina que trabalha aqui em casa também não veio, porque ela tá doente. Ou seja, olha, tava uma zona hoje. Mas aí, tá acabando o dia e tá dando tudo certo, graças a Deus. E aí, eu cheguei em casa agora e tá uma zona. Uma bagunça, pra vocês não terem ideia. E aí, eu fui tomar banho e tudo, porque amanhã eu preciso ir numa... Fazer a presença numa loja lá em Araripina. E aí, eu vou começar a me arrumar, né? Tipo, agitar o cabelo e tal. E aí, eu pensei, rapaz, por que não? Por que eu vou ficar adiando? Vamos começar. Já que o povo quer saber de rotina, quer fazer... Tipo assim, acompanhar a mim, né? Acompanhar mesmo como é que eu passo... Enfim, fazendo as coisas que não é nada demais, pelo amor de Deus. Eu decidi pegar aqui o celular e fazer. Começar aqui a fazer esse vlog. Não sei o que é que vai dar, não sei como é que vai ser. Não sei nem se o celular vai ter espaço pra gravar. Muito menos pra editar. Mas enfim, se você estiver assistindo esse vídeo, é porque deu certo. Então, se der certo, eu voltarei pra fazer mais vezes. Eu não vou fazer tour aqui pela casa, porque, como eu falei no início, a casa está na zona. E aí, tá muito bagunçada mesmo. Muito, muito, muito. Eu vou começar a arrumar as coisas e vocês vão comigo. O que é que vocês acham? Querem? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês quiserem que eu faça isso mais vezes, é só curtir, comentar, compartilhar, marca, não sei se é que marca, mas enfim. Aí, eu venho e faço, tá bom? Vamos comigo. Minha casa hoje, quer dizer, eu saí hoje pra trabalhar e deixei Bernardo com o Felipe. A casa estava super arrumada. Quando eu voltei do trabalho, olhem a situação que está a sala, meu povo. Esse tapete aqui não é daqui, tá? Ele tá porque a gente não gosta de ficar brincando com o Bernardo sem ser no tapete. O que é daqui, que é grandão, chega até lá na frente e a gente tirou pra lavar. Esse aqui é o do nosso quarto. Mas olha a minha zona. Coisa, regunha, enfim. Eu mostrei isso aqui tudo que a gente comprou lá em Teresina, as coisinhas dele. Mostrei lá no Stories, tá? Aí a gente vai arrumar isso aqui agora pra ficar parecendo uma casa decente. Tem que arrumar a casa, olha quem chegou. Nãe, cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Aí a manhã veio me ajudar também, não foi, manhã? Foi. Ela tá ali, né? Reclamar das coisas erradas. Tá ali me ajudando bastante. Ô, Bernardo, tu tá enlinhando meu cabelo. Ó, vem, dá um sorriso. Ó, vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha? Ah! Meu Deus! Vamos ajudar a mamãe a arrumar a casa. Vamos. Você bagunçou ou você arruma agora? Não! Não! Deixa eu sair curioso, vai. Não! 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 Sempre que eu arrumo a casa Oi, mãe Solta a roupa de manhã Eu gosto de Repor, se tiver precisando, né O meu difusor Cadê a mamãe? Mamãe Eu gosto de repor O meu difusor e eu gosto bastante Desse aqui, ó, que é o buquete peonias Da Avatin, ele é maravilhoso Minha gente, tem um cheirinho Tão bom Ajuda, mamãe Tá bom, tirou Muito obrigada, tá bom? Não, mas não pode subir na mesa, não Não pode subir na mesa Eu boto um pouquinho mesmo Porque é pra render Eu não sou muito assim, não gosto de ficar estragando, não Sou dessas E aí A casa fica com aquele cheirinho Maravilhoso Eu amo Esse Esse aroma Desse difusor aqui Ai, filho Assim quebra Primeiro O cômodo está finalizado Vamos seguindo Para mais um cômodo Porque Bernardinho Tu vai deixar, Bernardo Mamãe arrumar? Eu não ia pra cozinha agora Não ia vir pra cozinha agora Porque A cozinha normalmente é por último, né? Só que eu vim fazer a comida do Bernardo Terminar aqui a sopinha do Bernardo Aí ele está ali Destruindo as panelas Tudo Filho Quebra não Mamãe quer comprar outra não Aí eu vou Organizar aqui logo, né? E ó Está uma zoninha Aqui em cima Não sei se Está ajudando mamãe? Sim Tá? Ai meu Deus Muito obrigada Me dá Tu quer comer cuscuz hoje? Quer não? Não sei se A menina que trabalha comigo aqui em casa Vai vir amanhã Então por isso que eu vou arrumar Porque amanhã eu não vou ter tempo Aí Ah, meu gente E outra coisa Desculpa que o vlog está meio bagunçado Mas eu nunca fiz não Eu não sei não como é que funciona não E principalmente essas coisas aqui De Estar arrumando as coisas Deixa eu dizer outra coisa Eu não tenho onde botar o celular Para filmar Tipo assim Para ficar Filmando tudo direitinho Aí eu tenho que ficar andando com ele Aí eu não sei como filmar direito Mas eu vou ver se eu consigo desenrolar aqui alguma coisa Música 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 Esse aqui é sem dúvidas O quarto mais bagunçado que tem Que é literalmente o quarto da bagunça Que é inclusive o quarto que eu vou Gravar os vídeos Eu pretendo organizar Para gravar os vídeos E aí eu cheguei ontem Botei todas as malas aqui E agora vamos começar a arrumar Música Cibernado deixa Música 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 Minha irmã ligou agora para falar com o Bernardo E ele falou titia a primeira vez Vamos repetir Fala assim Titia Não, primeiro assim Não, tá bom, tá certo Mamãe Mamãe É o neném que está aparecendo Fala assim Mamãe E papai E vovó 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 Fala titia 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 E titio 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 Ó, titio Não, é titio Vovó E vovô? Vovô E mamãe? 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 Ó a situação do beijo Tá certo, Bernardo? Tá certo isso? Ó a zona que tá Quarto Bernardo A gente montou Só que aí caiu Ficou montado errado Aí ficou nessa situação aqui Vamos arrumar essa cara aqui agora Tantíssimo, terminei de arrumar a casa Tô morta Mas, porque Afi Maria Eu não gosto não Ó a situação que meu cabelo tá ainda Faz tempo que eu não uso óleo de coco Sem tempo de ir no salão E aí tá essa zona Mas eu vou já escovar Pra poder deixar ele mais arrumadinho Que eu preciso estar com ele bonito Amanhã, claro E é isso Eu não sei nem se eu vou postar Não sei nem se vai dar certo isso aqui Mas Eu espero que gostem Se vocês gostarem de mais vídeos desse tipo É só deixar aqui embaixo, meu gente Porque É... Pode ser que eu faça mais vezes Tá bom? Um beijo Tchau E até a próxima Tchau Tchau Tchau